Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena muito bonita do Evangelho. A cena em que Isaqueu sobe numa árvore para poder encontrar o Senhor, para poder ver o Senhor. O Senhor, vendo o esforço daquele homem, olha para ele e diz que precisa ficar na sua casa. E Isaqueu acolhe Jesus com muita alegria. E acolhendo Jesus com alegria, a salvação entra na sua casa. Mas muito mais do que com alegria, Isaqueu acolheu Jesus com um coração arrependido. São Máximo dizia que nada mais agrada a Deus do que o coração convertido do homem. Do que o homem ir até Deus arrependido sinceramente dos seus pecados. Este Evangelho hoje, então, é um convite para mim, um convite para você, para que possamos mergulhar no mistério do perdão de Deus. Mas para isso, é necessário nos esforçarmos, como fez Isaqueu. Nos esforçarmos para ver Jesus. Nos esforçarmos para acolher Jesus. E nos arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento de Isaqueu e a sua conversão foi verdadeira, porque tocou num ponto muito difícil, que era a ambição pelas riquezas. Isaqueu abriu mão daquilo para acolher uma riqueza ainda maior. A riqueza de conhecer a Cristo, de tê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, recebê-lo em sua casa. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje, então, nos chama a esta conversão. Nos chama a dar esta alegria e esse prazer a Deus de ver um pecador como eu e você, arrependido dos nossos pecados. E buscando o Senhor em oração, buscando o Senhor em penitência, buscando o Senhor pela confissão, buscando o Senhor pela Eucaristia, mas querendo tê-lo dentro de nós, nosso hóspede. E assim oferecermos a ele o nosso coração arrependido. Não percamos esta oportunidade. Isaqueu, ele fez de tudo para ver Jesus, para estar com Jesus, porque aquela talvez tenha sido a única oportunidade que o Senhor havia dado a ele de salvação. E ele aproveitou, ele agarrou aquela oportunidade. Assim também nós. Não devemos deixar passar as oportunidades, porque não sabemos se teremos outras. Então, peçamos a Deus nesse dia. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, a graça de converter meu coração. Dá-me, Senhor, a graça de me esforçar para te acolher em minha casa. Que o Senhor hoje te dê essa graça e que a Virgem Maria, mãe de todos os pecadores arrependidos, possa estar ao seu lado, te ajudando neste caminho de conversão, dando a alegria, sim, a Deus de um coração arrependido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.